Bem, boa noite, eu estou aqui, alguém está aí? Espíritos de luz, espíritos das sombras também se manifestem, alguém me ouve, alguém me vê? Alguém por aí? Boa noite, se alguém me ouvir, alguém estiver me vendo, por favor se manifeste, que eu estou aqui no horário que marcamos, e aí Marcelão, temos já uma audiência da Polônia, você me ouve bem Marcelo, boa noite? Informem aí se vocês conseguem me ouvir bem, se a minha imagem está boa, por favor me informem. Nossa convidada também está presente, daqui a pouquinho nós vamos chamá-la para conversa, por favor me informem se meu áudio está bom. Por gentileza, consegue me ouvir? Perfeito, obrigado Marcelo. Então, saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Olarte, professor de história, é um prazer falar com vocês, e nós estamos nesse perfil do memeárquia aqui no Instagram, lembrando que memeárquia também está no Facebook, também no YouTube, é um perfil que ele é dedicado ao humor, pelo menos eu tento fazer humor, mas também sobre coisa séria. E nós criamos esse espaço, está indo no seu início, que é o Diálogos Memeárquicos, com a proposta de criar uma conversa leve, mais séria, sempre com um convidado ou com uma convidada relevante, com algo relevante para falar, para contribuir para o diálogo, para uma conversa importante. E hoje nós temos uma convidada muito importante, a professora Etel Maciel, ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a nossa querida UFIS, ela é doutora em epidemiologia, ela tem um currículo muito mais extenso do que esse, mas eu não vou falar por agora, mas durante a entrevista nós conheceremos o currículo da professora, e eu vou aqui colocá-la na conversa, sem mais delongas, que nós queremos conversar com a professora aqui, quer enviar o convite? Acredito que sim. Vamos esperar. Olá, professora, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Você me ouve direitinho? Perfeitamente, professora. E você consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo bem. Ótimo. Mudei aqui. Tudo bem, professora? Tudo jóia, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você. Olha, o prazer é tudo nosso. Eu agradeço muito você ter aberto um espaço na sua agenda, que com certeza é muito cheia de pesquisadora, de professora, de colunista, né? Também a professora é jornalista também, né? Jornalista? Jornalista não, Rodrigo, mas eu virei comunista para falar um pouco sobre ciência, né? Isso, mas vamos falar isso. Vou falar que é jornalista também. Então, é uma satisfação muito grande, professora. É uma honra você ter vindo aqui no nosso humilde espaço para conversar com a gente sobre temas tão importantes. Você que é um pilar, né? Da serenidade, do equilíbrio, nesse momento que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Eu já peço desculpas por ter colocado o teu currículo de forma tão resumida, mas se eu fosse falar ele todo, eu não ia comer boa parte da nossa entrevista, então nós vamos falando ele devagarzinho, diluído durante a entrevista. É tranquilo. Professora, é conhecido de todos e todas, ou de todas e todos, que nós vivemos tempos pandêmicos, né? Nós estamos atravessando uma pandemia e no Brasil, com todas as peculiaridades que nós temos. Nesse momento, professora, que nós passamos por isso, nós percebemos a importância das instituições públicas de saúde, nesse momento, né? Principalmente o SUS, nosso sistema único de saúde, que infelizmente é tão xingado, não por mim, não por todos, sou usuário do SUS, eu e minha família recorremos a importantes serviços do SUS, e nesse momento o SUS se demonstrou fundamental para passarmos, apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia no Brasil, com os agravantes no Brasil, o SUS tem sido fundamental para atravessarmos, ou para que a catástrofe não seja pior no Brasil. Então, eu gostaria que, e para além disso, eu aí investiguei, fiz um trabalho investigativo também, numa fonte que é pública, que é o teu currículo LATS, e lá é informado que a professora, a Boaspa, desenvolve suas atividades no campo da saúde coletiva, mais especificamente na linha da epidemiologia. Mas a saúde coletiva, ela também trabalha na dimensão das políticas públicas de saúde. Sim. Então, eu gostaria que a professora, por gentileza, fizesse para a gente um pequeno histórico, no tempo que a professora achar necessário, sobre as políticas públicas de saúde no Brasil, do período da redemocratização, final dos anos 80, até os tempos de hoje. Como é que nós caminhamos em termos de saúde pública, do final dos anos 80, quando começamos a nova república, nos redemocratizamos até os tempos atuais? Então, Rodrigo, você que é o professor de história, tá, Rodrigo? Eu estou aqui, vou só dar uma pincelada. Ah, mas aí é um papo transdisciplinar, professor. É, exato. Então, assim, Rodrigo, a gente tem que lembrar, principalmente para a geração, que não viveu, não viu o que era antes do SUS. E é importante a gente dizer, eu vou dar um passinho para trás, antes da redemocratização, vou dizer que quando nós não tínhamos o SUS, as pessoas que não tinham trabalho formal, aquele trabalho com a carteira assinada, que o empregador não tinha o registro ali, ele era atendido como indigente. Então, o sistema que nós tínhamos, aquele lá, o INPS, atendia as pessoas como indigente, grande parte da população brasileira, né? Com a redemocratização, a gente conseguiu, por um movimento, e aí, assim, essa Constituição, ela nos é muito cara, né, Rodrigo? Porque foram movimentos sociais importantes que conseguiram colocar aquele texto maravilhoso que a gente tem lá, o capítulo da saúde na Constituição, garantindo que a saúde é um direito. Então, isso foi muito importante na Constituição de 88, fez com que lá em 1990, né, a gente formatasse o que é o nosso sistema único de saúde hoje. É claro que a gente ainda vive muitas disputas, né, Rodrigo? Nós vivemos as disputas com o setor privado, nós vivemos a disputa com o financiamento do SUS, né? Então, o SUS sofre do financiamento. A gente não conseguiu, apesar da garantia do direito, a gente não conseguiu aprovar leis que garantissem o financiamento robusto para o nosso sistema único de saúde. E, cada vez mais, a gente vai enfraquecendo com o teto, né, a emenda constitucional em 96 do teto de gastos, e aí, a gente foi, 92, né, já estou confusa dos números. A gente foi limitando esses gastos de saúde, que agora nós estamos vendo na pandemia a necessidade. Se não fosse o sistema único de saúde, muitas pessoas teriam morrido, muito mais pessoas teriam morrido sem nenhuma assistência. Então, nós devemos ao nosso sistema único de saúde, algum, se a gente puder dizer, Rodrigo, assim, algum sucesso no meio de tantos erros que aconteceram, mas termos o nosso sistema único de saúde, que não é mérito desse governo, né, mérito das nossas lutas pelo direito à saúde, mas o SUS foi fundamental para que nós pudéssemos ter menos mortes nesse momento. Sim, com certeza, professora. E você mencionou na tua fala o teto de gastos, né, aquele aprovado no governo Temer, que colocou um limite, né, dos gastos públicos à correção da inflação perto de 20 anos, né, e essa correção sendo feita por 20 anos, algo que não existe em lugar nenhum do mundo, né, que é uma limitação orçamentária tão brutal que vai afetar nossos filhos, netos, próximas gerações, como se no país não fosse nascer mais ninguém, não fosse adoecer mais ninguém, não fosse cuidar mais ninguém, porque os gastos, não vamos chamar de gastos, vamos chamar de investimentos que estão congelados por esse tempo todo. E para piorar a situação, nós tivemos no meio do caminho uma pandemia. A professora, não sei se a professora saiu, mas aqui deu uma falha de conexão. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Perfeito. E no meio do caminho para piorar a situação, nós tivemos uma pandemia, um problema planetário que aqui foi agravado. Por essa situação de arrocho orçamentário, de arrocho financeiro do governo, mas ainda assim nós tivemos esse alívio, nós temos esse alívio que é o sistema único de saúde, pela vacinação. E na sua fala, professora, você menciona que esse sistema de saúde que nós temos, ele não é mérito atual ao governo, ele é uma conquista dos movimentos sociais, ele saindo do momento da redemocratização, e na tua leitura como pesquisadora, como ativista, como intelectual, como gestora pública também, como atuante nas políticas públicas, como que você vê a gestão do atual governo em relação ao atual governo federal, que o SUS é uma participação das esferas federal, estaduais e municipais. nós vamos nos centrar no federal, que tem uma expressão internacional no momento. Como é a tua leitura da ação do governo federal, da parte que lhe cabe em relação ao SUS? Que leitura você faz, professora? A gente, Rodrigo, é tanta coisa ruim que é difícil até saber por onde começar, mas vamos tentar organizar aqui o pensamento. Infelizmente, nós tivemos lá no início da pandemia um gestor do SUS, escolhido por esse presidente, que, ainda que não fosse defensor do SUS, um histórico de não defesa do SUS, mas ele pelo menos conhecia, ele sabia o que era e colocou ali, inclusive, a necessidade de que esse teto de gastos fosse congelado, ele não existisse durante a pandemia. Então, existia um entendimento disso. A gente tinha... Ele escolheu gestores muito técnicos, então, nós tínhamos pessoas... Eu estou dizendo o ministro, naquela época, o Mandetta escolheu a equipe dele, uma equipe muito técnica, que conseguiu ali no primeiro momento fazer valer e conseguir, pelo menos, retardar um pouco os efeitos ali da pandemia. Orientação de massa... Parece que houve até um respeito... Desculpa te cortar, professora. Um respeito com aquela equipe fixa que vinha de governos até anteriores, já era perifício. Há uma equipe, vamos chamar de segundo e terceiro escalão dos ministérios, inclusive no Ministério da Saúde, que é quase que de décadas atrás que aquela turma que faz a máquina andar mesmo. Exatamente. E ele respeitou essa turma, ele recebeu uma consideração por essa turma. Isso. E ele escolheu pessoas técnicas. Então, assim, abaixo dele tinham pessoas muito técnicas. O que ajudou... A gente conhece algumas, então, eu estou falando assim, tinham pessoas técnicas. E a gente conseguiu ali no início um certo equilíbrio, né? Inclusive também o respeito da comunidade internacional que a gente tinha alguém que sabia pelo menos o que estava fazendo. E daí a gente começa as brigas entre o próprio ministro e o presidente. Guerra de narrativa, aquela história toda, usa máscara, não usa máscara. Às vezes, no mesmo dia, você tinha o ministro falando uma coisa e o presidente falando outra. Então, começou a ficar algo muito difícil. E culminou com a saída do ministro, principalmente com a questão daqueles medicamentos que não servem contra a Covid-19. A gente já sabe, né? Que não tem efeito. A gente não existe tratamento precoce ainda contra a Covid-19. A gente gostaria muito, mas ainda não existe. Então, o presidente começa a fazer campanha de medicamentos e ali há cisão. Entra o segundo ministro, que fica um mês e também não suporta, vamos colocar assim, o negacionismo que vinha da parte do presidente. Entra, então, o terceiro ministro, esse que nós estamos, que desconhece totalmente o sistema único de saúde. Não tem capacidade técnica para fazer uma gestão de um sistema tão complexo em um momento de crise sanitária, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Então, temos nesse momento alguém que já disse, né? Diz publicamente que nem sabia que o SUS existia. Não tinha ideia de como ele era. Então, é nesse cenário que nós estamos. É um cenário muito ruim, um cenário que tem dificuldades enormes, porque nós não temos pessoas competentes. As pessoas que estão ali, e o que aconteceu? Se desmontou, como você colocou, o segundo, o terceiro escalão. Houve um desmonte total. E com isso, nós temos muitas dificuldades agora de fazer questões, ações históricas, né? Por exemplo, o nosso Programa Nacional de Imunização, reconhecido internacionalmente, a gente sabe como fazer, a gente sabe o que fazer, e de repente a gente tem essa campanha totalmente desarticulada, cheia de erros, realmente lamentável, né? Então, esse contexto todo nos trouxe, nesse momento que nós estamos, com uma campanha de vacinação pífia, uma campanha, a gente não pode nem dizer nem que é lenta, mas ela é pífia mesmo. Acho que é uma palavra que a gente pode descrever. a gente está no momento com variantes espalhando pelo país sem nenhum plano de contenção. Estamos no pior momento da pandemia, eu não vi agora, eu não vi se já foi lançado os dados de hoje, mas nós já estávamos esperando que provavelmente hoje, amanhã, depois, nós vamos ter números alarmantes de mortes. então, não vi agora que eu entrei aqui, saí de uma atividade e entrei aqui e não tive tempo de ver, mas a expectativa é muito ruim, a gente está no pior momento da pandemia. Professora, falando ainda, você disse anteriormente que o historiador sou eu, mas vamos falar mais de história, eu vou te perguntar mais sobre história. Continuando no meu relatório de investigação que eu fiz sobre a sua vida, em fontes que são públicas, eu procurei no seu Instagram e lá, entre outras coisas, você se define como feminista. E, voltando nesse nosso primeiro ponto ainda sobre as políticas públicas de saúde, da redemocratização até hoje, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre como é que essas políticas públicas da redemocratização até atualmente, elas incluíram ou não incluíram na tua visão sobre saúde pública, das políticas públicas, sobre políticas públicas, as mulheres. Como é que as mulheres foram contempladas na tua leitura, não só como pesquisadora, como profissional de saúde, pesquisadora da saúde, mas como ativista também. Como que as políticas públicas de saúde brasileiras contemplaram as mulheres nessa nossa caminhada de final dos anos 80 até hoje? Qual a leitura que você faz? Olha, a gente tem que dizer que avançamos em alguns pontos, mas a gente sempre tem que reconhecer o pequeno progresso, né? Se avançamos em alguns pontos, mas ainda de forma muito tímida. Claro que se a gente comparar, se eu comparar a geração da minha mãe, da minha avó, a nossa condição atual no mundo é muito maior das mulheres. Mas ainda nós temos números alarmantes, né? Ainda nós temos aí 66 mil estupros por ano. Nós temos números alarmantes de feminicídios. A gente ganhou uma tipificação. Eu fico pensando assim no futuro, né? Meus filhos dizem que eu sou muito otimista, eu sou pessoa otimista. Eu acredito que no futuro, é claro, a gente vai estar melhor, a gente vai ter até pela nossa luta, né? A luta das feministas no passado nos trouxeram de nós estamos aqui hoje. E a nossa luta como feminista precisa colocar as mulheres em outro patamar. A ideia é sempre essa, né? E se a gente pensar, pensando assim, a gente tem uma tipificação de crime, imagina isso, né? Alguém do próximo século olhar pra trás e falar, nossa, como eles eram atrasados, eles tiveram que criar um nome pra um crime que era cometido, né? O feminicídio, uma tipificação criminal pra dizer que alguém morria apenas pelo fato de ser mulher. Então, isso é chocante. Você, você ser assassinada, né? Você, e em geral, né? Colocando aí mais de 70%, assassinadas pelo seu próprio parceiro, né? Ou parceiro, ex-parceiro. Então, assim, é nesse cenário de lutas que nós estamos, né? Já conseguimos muitas coisas, agora, nós já podemos ter CPF, nós já podemos abrir nossa conta, coisas que parecem bobas, nós já podemos votar, tudo isso graças à luta de muitas mulheres. Mas, ainda tem muita conquistar e, principalmente, eu diria, o direito de viver, né? O direito de você tomar as suas decisões sem que essas possam colocar em risco a sua vida, né? A gente vê, por exemplo, aqui pegar o crime, mulheres que se lançam na vida política, que são assassinadas por isso. Então, assim, nós temos muitos exemplos ainda, muito ruins, muito ruins, né? De um tratamento muito diferenciado, dado essa nossa sociedade machista, patriarcal, que ainda espera que a mulher fique circunscrita ao ambiente familiar, ao cuidado da sua família. e nós estamos vendo agora um fenômeno preocupante, né? Com o aumento desse fundamentalismo religioso, a gente começa a ver movimentos de tentativa de circunscrever novamente a mulher no seu papel feminino, no seu papel de cuidadora do lar, da casa, dos filhos. Então, assim, é bastante preocupante esse momento que nós vivemos, né? Inclusive, essas religiões, essas igrejas fundamentalistas, influenciando na própria decisão da mulher, quando ela está numa situação de violência doméstica, de permanecerem, porque elas têm que perdoar, porque, né? Porque elas têm que ficar no casamento. Então, isso é muito ruim para todas as conquistas que nós chegamos aqui. É por isso que a gente precisa, eu quero te agradecer por ter falado isso, porque me dá a oportunidade de falar esse ponto e dizer, né? Dizer que, quando eu sempre digo isso em todos os lugares que eu tenho oportunidade, assim, eu sou feminista e luto pelo direito das mulheres, e que é completamente diferente da necessidade ou da vontade de sermos iguais. Nunca seremos iguais e nem queremos ser iguais. nós queremos ter os mesmos direitos, né? Nós queremos ter os mesmos direitos à via das mesmas oportunidades. Então, é sobre isso que a gente diz e que a gente luta quando nós dizemos que somos feministas, né? O direito de ter as mesmas oportunidades e de ter os mesmos direitos que o homem. Trabalhar na mesma função, ganhando o mesmo salário, parecem coisas tão bobas, né? Mas é isso que a gente está brigando hoje ainda. Trabalhar na mesma função e ter o mesmo salário. Ontem, no Dia Internacional da Mulher, eu estava num evento do IFES de Santa Tereza. Muito legal. E eu vi uma... Perto daqui. E uma professora, a Paula, ela falou algo que eu não tinha ideia, porque ela fez uma pesquisa com as trabalhadoras rurais e elas ganham na retirada da colheita, tal, no mesmo trabalho, menos que os homens. Então, é sobre isso, né? É sobre isso que a gente tem que dizer. Quer dizer, nas mesmas condições, fazendo as mesmas coisas, elas ganham de forma diferente. Então, há muitos estudos sobre isso, né? E realmente, é um... A gente precisa lutar por essas igualdades. E uma fala que você apresenta para a gente do direito de viver, né? E eu não sei se eu vou me expressar muito bem, mas eu me lembrei de um caso bem recente que foi muito próximo a nós, tanto geograficamente quanto institucionalmente. Foi daquela criança de São Mateus que foi violentada pelo tio, salvo engano, foi ontem ou anteontem que foi dada a sentença, foi anteontem de 40 anos de prisão para ele. E quando você cita os grupos fundamentalistas, houve uma pressão muito grande até de representantes desses grupos que estão no governo federal, no atual governo, para que aquela criança não tivesse a gravidez interrompida. Ou seja, uma criança, me corrija, acho que de 10 anos, ela correria o risco de perder a vida para dar à luz aquele feto que foi fruto de uma violência. Não vou entrar aqui na discussão do aborto, não vou entrar nessa discussão, não é a pauta aqui, mas pegando uma carona nessa tua fala de obrigar aquela criança, aquela garotinha de colher o fruto de uma violência que ela sofreu. o tamanho da brutalidade dessa desigualdade de ela ser obrigada a colher. É o fruto daquela violência e ter uma vida, carregar esse fruto. Nós sabemos que, independente do que se pense do aborto, em termos morais ou não, ou religiosos, nós sabemos que há uma dimensão social do aborto no Brasil. Com certeza. as filhas das elites abortam um médico da família e as filhas dos pobres com alguém da esquina, com o quadro grotesco, com agulhas de crochê, com chá maluco e morrem. Então, isso não é pensado, não é calculado. Esse cálculo geralmente não entra na discussão. Eu quero te agradecer de novo pela oportunidade de falar isso. Eu já falei algumas vezes, uma das razões, inclusive, porque eu não fui nomeada reitora, é essa, mas eu continuarei falando porque é isso que eu acredito. Eu sou favorável à descriminalização do aborto, eu acho que essa é uma das lutas feministas, que é muito diferente de eu ser favorável ao aborto. Isso é algo que as pessoas precisam entender. Ninguém é a favor do aborto, ninguém acha que você, porque tem questões psicológicas, tem muitas questões envolvidas, mas é importante que a gente compreenda a lei, a lei é hipócrita, a lei que, a lei de criminalização do aborto criminaliza a mulher. Para se fazer um filho, gente, precisa de duas pessoas. E, na maior parte, e eu já estudei sobre aborto, tem pesquisas publicadas sobre isso, ele acontece quando as mulheres são abandonadas, quando as mulheres não têm o apoio do parceiro. Então, o que acontece? Essa mulher recebeu um desespero, ela não sabe o que fazer, ela não tem apoio de ninguém, ela não tem nada, e esse companheiro, que não é companheiro, que não é pai, então a gente precisa falar no Brasil sobre a paternidade. A gente fala muito sobre a maternidade, a gente fala pouquíssimo sobre a paternidade. A gente tem que encarar esse problema, que é exatamente o que você disse, a lei, ela só existe para os pobres, ela não existe para quem tem, para quem está numa classe favorecida. Até porque, se eu ficasse grávida e se eu quisesse abortar, e não quisesse fazer no Brasil o que é ilegal, basta eu ir para o Uruguai, Argentina agora, qualquer outro país, onde isso é legal. Então, isso não é um obstáculo para ninguém que tem dinheiro. E não pode ser um obstáculo para quem é pobre. A lei não pode ser punir o pobre. É sobre isso que nós feministas brigamos. Nós brigamos pela descriminalização. Quando você descriminaliza, aí que é um negócio interessante, que as pessoas que ficam falando ah, mas isso aqui é abortista, coisas ridículas, elas precisam entender. Os locais que descriminalizam o aborto, eles podem, de forma transparente, saber onde o aborto acontece. Porque hoje é tudo clandestino. Hoje, hoje, nós sabemos quem vende os medicamentos para o aborto. A gente sabe quais são as clínicas que fazem, mas é tudo clandestino. É a mulher que é punida. O resto é tudo clandestino. Aí, o que acontece? Quando a gente descriminaliza, a gente pode ajudar essa mulher, ela que vai numa clínica, procurar uma clínica para o aborto, ela pode ter aconselhamento, ela pode ser ouvida, ela pode, inclusive, ter alternativas. E muitas vezes, nessas clínicas, as pessoas podem mudar de ideia. Porque muitas mulheres, eu já acompanhei, muitas mulheres, elas não querem, é uma situação extrema, você não tem apoio, você não tem nada. Quando você encontra isso, e você só encontra isso quando você descriminaliza, quando você consegue compreender toda a cadeia, porque muita gente ganha dinheiro com isso. É isso que a gente tem que entender. De forma clandestina, muitas pessoas lucram com o sofrimento das mulheres. E é sobre isso que a gente tem que falar. E é sobre isso que a gente quer combater. E a lei é muito louca. Imagina que duas pessoas cometem um crime, né, mas só uma é responsabilizada. Então, nós temos que lutar pela igualdade para que todas as mulheres possam ter acesso a entender tudo aquilo que ela vai passar para ela poder decidir. É isso mesmo que você quer? Às vezes, não. Às vezes, ela está fazendo aquilo porque ela não tem, ela não está vendo outra opção. Então, quando a gente institucionaliza, quando a gente descriminaliza, a gente consegue compreender e consegue ajudar muito mais essa mulher do que punir. Perfeito. Professora, a pauta ainda é mulheres. E, voltando para o teu currículo látis, a última expressão lá da tua biografia, o texto informado pelo autor, do nosso látis, diz assim, é atuante na causa das mulheres na ciência. Achei muito interessante ter a tua inscrição do látis terminar assim. E eu gostaria de perguntar para você, professora, como, na tua leitura, é a inserção, ou talvez a não inserção, infelizmente, se for assim, das mulheres na ciência brasileira? Em que ponto nós estamos na inserção, essa inserção das mulheres na ciência brasileira? Ainda muito difícil, muito difícil. quando a gente começa a estudar isso melhor, a desigualdade é muito grande, disputa pelos mesmos lugares, você disputa, você sabe bem como é que é a nossa carreira, mas a gente disputa por bolsas, a gente disputa por projetos, a gente disputa por publicação, e essa disputa é muito desigual. Quando você está analisando o látis de um pesquisador, de um homem, de uma pesquisadora, um pesquisador e uma pesquisadora, você não coloca em julgamento o tempo, por exemplo, que essas mulheres se dedicaram ou tiveram que postergar sua carreira porque tiveram filhos, porque estão cuidando dos filhos, porque são elas que pegam os filhos na escola, porque são elas que levam para os médicos, que são elas que cuidam dessa parte toda da família. É claro que isso vem mudando, mas ainda de forma muito lenta e você é avaliado do outro jeito. Então, assim, não tem diferenciação. Nós que defendemos a igualdade de gênero, a gente acredita que é necessário no momento que se tenha cotas. No Brasil, isso é bem complicado, a gente está vendo uma política, porque é uma enganação, mas, assim, cotas que realmente pudessem ser seguidas. Vou pegar o exemplo aqui que a gente sempre usa, que é o exemplo de sucesso. a Suécia. A Suécia, ela determina que 50% de todos os editais, todas as bolsas, elas têm que ser 50% para os homens e 50% para as mulheres. Tem cota. Para você não correr o risco de ter essas desigualdades no julgamento. E aí você pega, por exemplo, duas pessoas que defenderam no mesmo ano do doutorado e que vão começar a carreira no mesmo tempo, a trajetória desse pesquisador é uma trajetória, vamos dizer assim, um pouco mais lisa, mais reta. A trajetória dessa mulher, na mesma condição, que dependeu no mesmo ano, ela é muito mais tortuosa e ela não está no mesmo lugar que ele, porque as oportunidades aqui foram muito diferentes. Então, a gente acredita que em um tempo é preciso que a gente crie cotas, que a gente possa criar oportunidades de igualdade até que o momento você não vai precisar mais, mas agora a gente ainda precisa. É muito diferente, a gente diz na ciência que a carreira das mulheres tem um teto de vidro, a gente não está vendo, mas é muito difícil você progredir. Se a gente olhar na graduação, a gente tem mais mulheres que homens no mestrado, no doutorado, a gente está assim em muitas áreas muito igual, algumas até diferentes, até mais. Mas quando a gente vê a ascensão, a chegada a cargos de poder, chegada a cargos de decisão é muito diferente. Aí você quase já não vê mulher. Aí você quase já não vê mulher. Então, o exemplo mesmo, vou colocar aqui, é a nossa universidade. em 65 anos, 65 anos, você imagina assim, eu fui a primeira mulher a vencer uma eleição e não fui nomeada. Exatamente por isso. Então, assim, as dificuldades são muito grandes, são muito grandes e elas, ainda que você tenha toda a qualificação, se você não se adequa ao que os homens no poder acreditam que você deva se adequar, você, ainda que você seja muito mais qualificada. Entendeu? Eu, por exemplo, na lista tríplice, eu era a pessoa mais qualificada. Eu era a única do tipo de produtividade, eu tinha sido vice-reitora, eu sabia muito, eu era a mais qualificada. Eu fui a mais votada, eu ganhei com quase 70%. Há muito tempo, ninguém na universidade ganhava com uma margem tão grande de diferença. Mas nada disso foi suficiente, porque, na visão do presidente, eu não sou a mulher que ele acha que seria adequado, que é uma mulher que não é feminista, que não é ativista, que não é pesquisadora, que não é ativista pelos direitos humanos, que esse grupo ideológico dele liga feminista, ativista com os direitos humanos, está ideologicamente no ponto diferente. Então, como as nomeações dele foram ideológicas, eu não me adequava ao perfil desse presidente. Então, é isso. É isso que a gente enfrenta no século XXI. é interessante que, logo depois que começamos, começou a pandemia, isolamento e tal, saiu uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa, se não me engano, pelo El País, aquele jornal espanhol, de uma, a divulgação de uma pesquisa feita na França, de algumas universidades que começaram a selecionar o corpo docente só pelo currículo, sem os nomes, em vez de ter prova de aula e tal. e houve um boom na contratação de mulheres. Não sei se você viu essa pesquisa. Eu vi, eu vi, foi aquela escola, agora não me lembro, super famosa, a escola que estudou o Sartre e a Simone Bourvois, foi a mesma escola, a escola francesa. Eles retiraram a prova presencial, que era a entrevista, e analisaram só pelo currículo, sem o nome. E nunca na história dessa escola de mais de, quase 200 anos, já mais de 100 anos, com certeza, o máximo que tinha entrado de mulheres foi 30%, era 30%, nunca tinha entrado mais que isso. E depois dessa pandemia, chegou um pouco mais de 50, acho que 53 de mulheres. Então você vê isso, né? Então é, e a gente está no século XXI, a gente, nós imaginávamos. E a França, que tem aquela ideia de que tem uma uma hospitalização maior que nós. O berço deixa o mole vovoar, né? E a escola dela. Então assim, você vê de feministas super importantes, né? É lamentável, mas é nesse mundo que a gente vive, que a gente é julgada. Eu quero falar aqui um episódio de ontem, na nossa Câmara de Vitória, de vereadora de Vitória, a nossa vereadora, Camila Valadão, estava com uma blusa com ombro só, não sei se você viu, e ela foi repreendida porque estava usando, assim, é um nível, assim, de absurdo, mas é isso, é julgada pelo que você veste, é julgada pelo que você fala. O julgamento social é muito diferente da mulher para o homem. Em todos os lugares, inclusive na pesquisa. Sim, e há um, eu falei dessa pesquisa que seria uma dimensão mais macro, mas tem um caso micro que me marcou muito, eu trabalho no Estudo Federal do Espírito Santo, leciono lá, e é um campus que tem muitos cursos voltados para a área agrária, cursos agrícolas, que é o campus Itapina aqui em Colatina, que é uma antiga agrotécnica. E eu convivo com muitos professores que são agrônomos, são da área de veterinárias, zootecnia, e uma vez eu estava conversando com uma professora que é da área agrária, e a conversa foi ir na mesa do café e chegou nessa dimensão do, como é que era ela... Machismo, do machismo. O machismo, como é que era encarada a questão do gênero na área do trabalho. E me surpreendeu quando ela disse, quando ela passou por outras instituições, eu não sei se era no Mato Grosso, em Minas, agora não vou me lembrar, e uma fala dela marcou muito, porque ela falava, Rodrigo, às vezes eu dizia uma coisa, um parecer sobre certa coisa lá, e eu, ah, tá, tudo bem. Eu sei. E um homem dizia a mesma coisa, e ele era acreditado, ele dizia a mesma coisa que ela. E eu fiquei pensando assim, ela de uma área, não era humanidades, geralmente você é da área da saúde, mas ela também é uma militante, mas geralmente quem estuda gênero está ligado às humanidades, sobre isso, sobre isso, sobre a área, sobre a tecnologia, mas ela é uma mulher, e você é uma mulher, e vocês vivem isso na pele, vocês estão sofrendo isso. Isso é muito comum. Isso me marcou muito, me marcou muito essa percepção no mundo do trabalho, como que isso acontece. Isso é demais, Rodrigo, isso é muito, muito, muito frequente, muito, muito. Então, você está me ouvindo? Sim, perfeito. Tá. Você me fala quando estiver acabando o nosso tempo, que eu falo, caramba, então, assim, tem um tempo ainda. Sim, e professora, uma outra questão, nós estamos indo nas perguntas do teu currículo látice e nas redes sociais. Em uma das suas redes sociais, você botou uma frase que me chamou muita atenção, que é a seguinte, abre aspas, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Você colocou essa frase aí. O que nós temos no nosso contexto atual? Nós começamos a nossa conversa falando que vivemos tempos pandêmicos, vivemos tempos de pandemia, só que nós temos outro contexto que nos cerca. Nós temos, vou colocar alguns exemplos para a gente entender, nós temos um país que um parlamentar do Congresso, do nosso Congresso Federal, do nosso Congresso Nacional, certa vez disse qual o problema de uma pessoa acreditar que a Terra é plana? É um certo parlamentar disse isso, certa vez. Nós temos uma realidade que o então presidente da maior potência planetária sugeriu o uso de detergente para combater o coronavírus, o que levou a um aumento do caso de intoxicação por detergente, saiu na matéria da BBC Brasil informando isso, o então presidente Donald Trump. Sem falar daquilo que nós vivemos no nosso país, você comecei a entrevista falando do teu papel importantíssimo de resistência em relação a essa situação de desinformação. Então nós temos aí o que eu gostaria de perguntar é se nós vivemos, professora, além de uma pandemia do coronavírus, da COVID, uma pandemia de negacionismo da ciência. se na tua leitura nós vivemos essa pandemia, nós podemos, professora, apontar responsáveis, seria a própria academia, seria as autoridades, ou você, os dois, ou outros personagens, outros protagonistas, se você entende que viveríamos essa pandemia de negacionismo da ciência? Eu acredito que sim, Rodrigo, eu acredito. ela é mais difícil da gente combater, o remédio, a vacina é mais complexa. Eu percebi, Rodrigo, lá no início da pandemia, só para dizer que essa frase que eu coloquei é de um estatístico famoso, já morreu, mas é algo que eu acredito e que cada vez mais a gente tem que brigar por isso, para as pessoas não usarem as crenças que a gente volta muitos séculos se isso acontecer. É você dizer que alguém pode ser linchado publicamente, não é como na Idade Média, mas é um tipo de linchamento nas redes sociais, porque ela não acredita, ela não acredita na crença, é diferente de que a Terra, por exemplo, é plana, não é plana, é plana. Isso não é uma questão de opinião. nós já avançamos desse ponto. Então, acho que é preciso a gente reafirmar esse papel da ciência. Eu percebi isso lá no início da pandemia, que nós estávamos meio que perdendo, sabe, Rodrigo? A gente estava meio perdendo essa batalha, porque a velocidade com que a desinformação, as fake news circulam, é muito rápida. Quando a gente vai desmentir uma fake news, a gente não consegue a mesma penetração, a gente não consegue a mesma inserção, a mesma velocidade, então é difícil. Eu comecei a perceber lá no início, quando a gente entrou na pandemia em março, que eu precisava mudar. Eu mudei muito, muito, assim, o meu dia a dia, o que eu faço, eu tinha uma carreira muito mais voltada para acadêmica mesmo, uma carreira assim, bem acadêmica, de publicar artigos, ir nos congressos, falar para os meus pares, também cientistas, isso que a gente faz na carreira científica. E eu comecei a ver que eu precisava desenvolver uma capacidade de comunicação com a sociedade. e aí eu acredito em algumas facilidades que eu já desenvolvi ao longo do tempo. Eu fui professora de balé há muito tempo, de balé clássico, eu fiz dança, teatro. alcançar isso no seu currículo. Oi? Alcançar isso no currículo. Está lá, sim, mas está tímido. Mas eu preciso falar isso mesmo. Então, assim, eu tinha essa coisa da expressão corporal, de você falar, de você... Eu desenvolvi isso ao longo de muitos anos. E eu decidi, então, começar a falar sobre isso, usar minhas redes sociais no primeiro momento, e tal, depois eu comecei a ser convidada pelas redes de televisão, entrevista, jornal. E aí eu ganhei, digo assim, dois espaços importantes, que foi um programa na CBN, um programa que tem duas entradas semanais, que é o especial coronavírus, eu entro na segunda e na sexta, e aí eu falo sobre os assuntos, assuntos eu atualizo, o que está acontecendo, quais estudos, o que a gente já sabe. Então, esse foi um espaço muito qualificado que eu pude ter a oportunidade de desenvolver o mais essa capacidade, porque às vezes você lê um artigo, você fala, como eu vou explicar isso? Porque é uma coisa tão complexa e você precisa fazer aquilo ficar mais... Falar, tá, que qualquer pessoa possa compreender aquilo. e eu ganhei também um... Fui convidada, né? Eu falo ganhei, não porque parece que a coisa se exorgiu, né? Mas é fruta de muito trabalho. Para escrever, eu tenho uma coluna, né? Na Gazeta, uma coluna fixa, que eu discuto também ciências, questões da pandemia, contemporaneidade. e aí eu também tive essa... Eu desenvolvi mais essa capacidade de escrever sem ser uma linguagem científica, uma linguagem coloquial, né? Uma linguagem que as pessoas possam compreender. E muitas... Eu não sei, eu até brinco assim, eu falei, olha, vou entrar na minha live 5.732, porque eu já não sei mais quantas eu participei. E todas as pessoas que me chamaram, que me convidaram, eu acho que eu não recusei nenhum convite ainda. Eu fui em todas, porque eu percebi a necessidade da gente ocupar esse espaço com informações qualificadas, que a gente pudesse dizer para as pessoas, olha, isso é importante, faz isso, não faz isso, não adianta. Então, assim, eu mudei muito a minha rotina diária, sabe? Eu passo, eu tenho uma rotina diferente, eu acordo, eu vou ler os artigos, eu passo muito tempo respondendo, eu respondo as minhas redes sociais. Às vezes as pessoas falam assim, ah, você deve ter uma pessoa, mas eu respondo as pessoas, eu mando áudio no Instagram, eu respondo, eu passo o tempo, eu gasto o tempo respondendo as pessoas que estão falando comigo, no Instagram, Twitter e Facebook também, mas eu gasto hoje muito tempo em divulgação científica. e agora eu até tirei, estou de licença na universidade, porque eu já preciso de um tempo para escrever os artigos, para dedicar também, não posso, a gente não pode, né, deixar, porque também tem uma carreira científica que eu tenho que continuar. mas essa tarefa da divulgação científica, eu também me apaixonei, eu vi assim, e o próprio feedback das pessoas, né, perguntando, eu queria saber isso, eu, eu, né, minha mãe, meu pai, meu irmão, aconteceu isso, que eu tenho que fazer, e aí você vai estabelecendo uma relação de confiança com as pessoas, pessoas que você nem conhece pessoalmente ainda, mas que você acabou estabelecendo ali uma relação de confiança. Então, eu acho que foi, tem sido também um período muito, de muito aprendizado, sabe, de muito, eu tenho aprendido muito com isso, eu me reinventei, eu precisei me reinventar, e eu fui meio perda naquele turbilhão, né, porque eu tinha um planejamento de que eu ia ser reitora, eu ia ser nomeada, eu ia ser reitora, então eu tinha um plano de quatro anos, né, Rodrigo, eu tinha assim, isso vai acontecer, eu vou fazer isso, tudo certo, eu sempre tenho tudo muito planejado na vida, e de repente, eu não fui nomeada, eu fiquei naquele vácuo, assim, eu tinha recusado, eu tinha um contrato com a OMS, eu tinha uma, mas eu tinha várias coisas, e eu desisti para assumir a reitoria, para concorrer e assumir, e depois, eu, e agora? e agora? E veio aquela pandemia, e eu falei assim, eu pensei, eu me reinventei nisso, assim, eu ia ser reitora, o meu ideal, né, de ser reitora, era porque eu queria ajudar a construir um mundo melhor, né, a gente acredita nisso, né, no ideal de que a gente pode construir um mundo melhor, e aí eu falei assim, eu não preciso estar na reitoria para fazer isso, né, eu posso fazer de diferentes formas, e foi isso que eu fiz, entendeu, foi isso que eu fiz, eu acabei redirecionando, né, a minha carreira agora, nesse momento, né, desde, dessa campanha de vacinação, tudo que aconteceu, e eu acabei agora sendo fonte, assim, de fonte de informação para jornais de vários países, inclusive, então isso é muito, é muito legal, né, você ser referência nacional, hoje eu dei uma entrevista para o jornal alemão, já dei entrevista para outro jornal alemão, já dei revista para duas, já participei de dois, de duas reportagens, né, no Reino Unido, na França, já participei de duas, então tudo assim, você acaba sendo uma referência do seu país, e isso é, é, também é muito, é uma honra, né, a gente se sente também feliz de estar podendo, nesse momento, ajudar as pessoas, que no fundo, é isso que a gente quer, então, independe de onde você esteja, né, a gente passa por aquele baque da injustiça, e respira, e vai em frente, né, e assim, eu vendo a sua trajetória, professor, eu acho muito interessante que nós precisamos de intelectuais, assim, intelectuais engajados, tanto na, na construção de políticas públicas, como é o seu caso, tanto nacionalmente, quanto internacionalmente, e aquela ideia do intelectual público, aquele que é chamado a opinar sobre coisas, né, não fica apenas no seu gabinete, no seu laboratório, no seu campo de pesquisa, lecionando e escrevendo, que é muito importante, nós precisamos disso, mas nós precisamos, tanto que no nosso látice, tem lá um campo lá, que fica no finalzinho, que é popularização da ciência, não é? Isso, tem um campo lá no látice, que fala isso, nós precisamos, nós temos que aprender, nós, eu digo eu, você já faz isso, né, de fazer com que a nossa produção acadêmica, ela chegue naquele público que está fora da academia, eu tenho a ideia de trazer esse público para a academia, puxá-lo para a academia, eu sou da história, então, já, eu percebo que nós temos, temos muita gente na internet, a internet mudou totalmente a forma de produção de conhecimento, você tem muita gente falando de história na internet, mas sem pesquisa, né? Sim. Então, hoje tem muita gente que é pesquisador de história, no meu caso, por exemplo, que está indo para a internet, abriu um canal no YouTube, tem gente com mais estrada, como a professora Lilian Schwartz, a USP, o departamento de história da USP, tem um canal que joga as aulas lá no YouTube, então, há material de qualidade, e também a turma de outras áreas, então, e até a professora Lilian Schwartz, ela fala, nós temos que tomar esses espaços, é isso aí, de todas as áreas, nós precisamos tomar, porque senão, é isso, os terraplanistas vão tomar, precisamos produzir conteúdo de qualidade, né? Até porque as pessoas possam, possam compartilhar, possam falar, então, eu acho que isso é extremamente importante, e foi assim, tem sido um aprendizado, né? também, é... falar na rádio, porque as pessoas não estão te vendo, você tem que conseguir passar, é... ali falando, você tem que fazer com que as pessoas imaginem aquilo que você está dizendo, então, são várias habilidades que você vai precisando... aprimorar, né? Melhorar, criar, então, para mim, foi uma... Realmente, eu digo assim, eu me reinventei, eu me reinventei nessa pandemia, assim, aprendi muito. Com certeza. Bom, professora, o nosso tempo está se esgotando, infelizmente, mas, eu me senti muito satisfeito, pela sua explanação, contemplado nas questões, e muito obrigado, só tenho a dizer isso, por ter reservado um tempo na sua agenda, tão cheia, tão completa de atividades, né? E agradecer, não apenas por isso, mas pelo teu trabalho brilhante, em ser esse luseiro, nesse momento, e a leitura que eu faço, um momento tão sombrio, pelo qual nós passamos, em diferentes sentidos, mas teu trabalho tem iluminado a nossa caminhada, e receba a nossa força aí, e precisamos de você, continue assim, nos ajudando nessa frente de luta, você na saúde, a gente aqui na história, contando com pessoas, sobre democracia, cidadania, ditadura, no pesquisa feminino, mas a gente fala algumas coisas também, gostam, parabéns, exatamente. Te agradeço. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade de falar aqui, obrigada pelas perguntas, é bom assim, você faz perguntas difíceis, e aí a gente tem que pensar, elaborar aqui, foi muito bom, Rodrigo, foi ótimo, quero te agradecer também, pela oportunidade de falar aqui, no seu canal. Bacana, professora, um abraço, tudo de bom. Um abraço, tchau. Tchau, um beijo, tchau. Tchau.